Olá meu amigo, como você está? Tudo bem. Bem, bem. Bem-vindo ao Skydive Austin. Parece que vamos fazer um Skydive Jump. Sim, parece que é divertido. Qual é a ocasião? Um aniversário de quatro anos. Realmente? Legal, mano. Muito bom. Obrigado por fazer isso. Você gostaria de deixar um mensagem para amigos, família, antes do seu jump? Ah, só... Espero que eu faça isso, eu acho. Estou bastante emocionado. Espero que estarei bem. Tudo bem. Tudo vai ficar bem, ok? Lembre-se, no céu, mantenha seu chininho com um grande sorriso. E vamos fazer um pouco de divertimento lá. Ok? Vamos fazer isso. Skydive! Ok, Skydive! Ei, Drake! Beleza. Fala, velho! Fala, velho! Fala, meu amigo! Tudo bem. Tudo bem! Tudo bem! Fala, estou pensando em... Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem! OK, melhor, não faz isso. Não, não. Não, não. Não tem um pé na Terra. Até você, pessoal, fora! Seja divertindo, ok? Ok. Yeah! Ohhhhhhhhh! Ohhhhhhhhh! Ohhhhh! Ohhhhhhh! Ohhhhhhh! Ohhhhh! Ohhhhhhhhh! Ohhhhhhh! Ohhhhhhhhhhh! E aí 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 Alright, man. Yeah, that was awesome. See you next time. Yeah, definitely. Thanks for coming. Sky Davi Osnor. Yeah. Yeah! Woo!